Zona Leste de São Paulo, chifão de estrago Eu não fico, vou te esquecer Like face, eu vou para baixo, face O ZDN fez E aí, Matalidade, tá ligado que o menino é feio, mas ele te imagina, não chega mesmo? Tá aqui no meu celular, não chega Aquele, aquele, aquele É o mesmo que é Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Vai morrer, vai matar Eu tenho minha vida pro rap, não tem mais nada a perder Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai morrer, vem, uou, 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 uou Mata, 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 mata Vida pro rap, mas você é pivete Sou gato preto, se não, no meu diazar, vida Eu tenho sete Eu faço tudo que eu faço pra mim Não fato, eu bato, pois você tá no fim Pois eu tô batendo nesse pelo aqui Só amarelo aqui Acha que entende rima, acha que é da favela Mas você não entendeu que agora eu tô com nós Porque eu sou da favela, eu sempre fui o porta-voz O porta-voz eu sobrevivo Cê é gato de shirin, diga, tá morto ou cê tá vivo Independente Em volta vários criam Você é todo malucão com esse grito de pandemia Que engraçado Por isso mesmo a noite bate A carta tá virada Tô em modo de ataque Independente, meu parceiro e minha irmã não saem ilesa Cê vai ver todas essas cartas na mesa Mas nessa base cê apanha, não me ganha Você é gato preguiçoso, garfo de sol comendo lasanha Não vejo as minhas roupas que eu faço Porque se eu tô rimando mano, seu peito não é de aço Sou herói no Peek Hunter Hunter Porque eu odeio a segunda-feira Quarta eu venho bater no Black Panther Independente, faço poesia Independente, eu sou MC em todos os dias Mas você se atrapalha No beat cê já deu falha Quarto é ruim de rolê, mas é perfeito pra batalha Não, pode deixar no meu peito Que se o Rek se ter Rap eu chegue e faço direito Amassou, freestyle foda, bonitinho Mas perfeito de verdade foi você Mandando a rima do Léozinho Eeeeeee Mano, tá ligado, tá estranho Moleque, tu não se cuida, não estuda e não tomar banho Ei, sem maldade, eu vou te bater É Léozinho, chega de fala é de carioca Te acha que manda em SP É levada, tu não faço sua fita Você tá ligado que eu te amassho, eu sou MC Você que tá falando que eu mando, eu só represento Tô sempre improvisando, não mando, eu só tento Independente de meu parceiro de fazer, eu quero passar Eu nunca mando, são eles que vão julgar É isso, quem começou fechado, uma salva de palmas Vamos, quem começou foi o Black Panther Achou que ele foi inspirado, eu faço muito barulho Quem respondeu foi o KPV Achou que ele foi inspirado, eu faço muito barulho Black Panther KPV Levanta a mão lá em cima, quer que eu tivesse mais o Black Panther A minha direita, levanta a mão o Black Panther A minha direita, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze Doze por mole, doze mão Levanta a mão lá em cima, quer que eu tivesse mais o KPV A minha esquerda Um, dois, três É isso, o Black Panther levou o primeiro Você tá perdido o cachimbo Solta a chamba É, agora eu vou puxar a senhora Vai virar Já levanta a sua mão lá em cima então Vem gerão com a mão Vem gerão com foco daquele jeito Assim, ó Assim, ó Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem gerão 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 Primeiro tiro de abismo Segundo quero o seu peito Voa errar Na tua vida vírgula eu não vou no critério Se sabe eu vou matar pro cemitério Se for pra atacar, vou te atacar sério Então mano, tu tá ligado É por isso no improvisado que você já se fode Cê se perde, não se ilude Isso é papo de rua normal quando você descorte Mas você não tem um verso, você não tem estilo Na base de tramp, você já deu vacilo Eu entendo, eu vou dizer se fuder, eu tiro de aviso E eu não só marco os ministros Então não pode deixar no peito do pai Que eu tô pronto pra bater Olhando a pupila, não sai Que eu chego pra desenvolver O outro vai ser no meu peito Não, porque eu já chego rimando Porque de noite seu verso tá sódio Em casa minha mãe por mim, ela tá orando A minha também tá rogando Em busca da minha trajetória Você não é o marco dos ministros E se for venilístico, que seja o marco na história Independente, é por isso o pai que você só desanima Faço o meu hip hop que é obra-prima Não tenho 80 tiros, vai ter 90 rimas Não é pra se divertir, você já se comprometeu Se for o Vinicius, eu sou o Vinicius Júnior Mais um preto rico, vivendo em solo europeu Você quer fazer freestyle, eu tô na pista Cardiologista, além de jantar bala Eu acostumei a entrar com a foto irracista Tranquilidade, você não fluiu Você se fudeu, falou que vive lá com os europeus Mas eles nem gostam do Brasil Você tem que entender É por isso, né meu mano, que você nunca vence Para de babar, ovo de arrombado Fica no solo que já te pertence Eu quero o seu Marcos Vinicius Eu sou o Vinicius Júnior, esse que é o jogo Não quero fama, não quero jogo No fim das contas, quero dinheiro no bolso E você tem que entender Que hoje você já vai perder Agora não é Hunter Você tem que entender que eu vou te bater Eu vim ganhando batalha, eu sou sem o Black Panther Então vou focar no seu argumento Por isso que agora eu tô no tempo Você já tá vendo que nessa batalha Você tá fodido, que eu tô duro igual concreto Igual cimento Você não tenta É por isso, pai, que você já cai Sua irmã não tá aflito Você falou que não quer fama Isso só quer a grana Vamos fazer batalha Sem hype Sem rime Sem grito Mas Você não tem dialeto Nessa base o seu papo foi discreto Realmente é cimento Mas nem indo com cimento Você manda o papo concreto Então vê Se você vai pegar Que o bicho bateu de uma forma errada Mas de qualquer jeito o KPV eu vou matar Terceiro! 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 É o terceiro ronde vendo sangue Sangue! A gente possa concordar? Convocação, coé E começa Sei no primeiro que é mau Comenta, é o terceiro ronde Eu vou pedir que eu cheguei O Black Panther, começa O KPV é só o final Ó mãe, vem Levanta a mão, levanta a mão Quem não levanta a mão A gente não levanta a mão Kama, tá no seu peito Oh Todo mundo Isso daqui é Selva de Pedra, Tonical, Trim de Anjo, o que vocês querem ver? Sangue! Isso daqui é Selva de Pedra, Tonical, Trim de Anjo, o que vocês querem ver? Sangue! Um, dois, três, 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 dois, um... É Selva de Pedra, te dou um rodo Sou Black Panther, tá na rima Cê sabe que não é papo de comodo Porque de cotas eu entrei no jogo Nessa Selva de Pedra eu aprendi a ser menino lobo Menino lobo, pena que não é grato Cê falou de comodo, nem cômodo, cê é largato Independente, cê sabe ser rebelde Já que você é pantera, em selva é casaco de pele Você quer bicha? Você quer ticha? Não esquece, mano, quem nasceu jacareno é largaticha E você vai descansar na rede Te mato em beat de funk, largaticha na parede Largaticha de parede, o sábio na vacalha Cê falou de crocodilo, baby, água pra caralho Caralho, largaticha Fala da largaticha, porque ela bebe água Olha que ironia, hoje cê perde de lavada Você bebeu água pra caralho, cê tá fudido Já querem que dormiu na minha frente Vai virar grife de bandido Por isso que você morreu Agora é na humildade A música é do cabra Que nunca vai me faltar maturidade Vira grife de bandido Pra mim você é menino Meu cri é o Guilua, jacareca ainda tá vivo Ei, cê nunca brinca, tu é menino Por isso que eu fecho do bonde dos croco que alvino Mas aí, agora você se situa Sua referência é o Guilua e o que cê fez nessas ruas Me diz, cê é o seguinte eu tô fazendo Do rique de terreno eu vou chegar desenvolvendo Cê quer falar do parceiro eu tô na rua Cê falando muita merda, cê tá vivendo em Quilua Por isso mesmo, não teve atitude nesse beat que eu mando um salve pra frik Pô, 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 pô Ô, pô, pô, pô Ô, pô, pô Ô, pô, pô Ô, meia, votação, máximo de atenção O Black Panther começou atacando Acho que ele foi esperou passar muito barulho Ô, pô Kpbe respondeu Acho que ele foi esperou passar muito barulho Ô, pô É isso, nove mãos Dez mãos Black Panther, certo? Levanta a mão lá em cima pro KPV Quem curtiu lá em cima pro KPV, levanta a mão pro alto Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Nove, dez Ixi Tá levantando pra sempre KPV, né? É isso, não sei lá não, irmão Máximo respeito, absolutamente É isso Por uma mão, KPV, faça Mas eu quero muito barulho e respeito para o Black Panther, certo? Isso, quem vem agora? Estão na minha quebrada Várias noites, várias madrugadas Fazendo fistole junto com a rapaziada Isso é roda rural no BDM, é o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é duelo de MC no BDM, é o combate Batalha da arte